Meu nome é Luana Barbosa, eu sou coordenadora técnica do Amaral Costa e estamos aqui para falar sobre os testes de triagem e diagnóstico do HIV. O HIV é o vírus causador da AIDS. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o sistema imunológico responsável de defender o nosso organismo de diversas doenças. Portaria de número 29, de 17 de dezembro de 2013, aprovou o Manual Técnico para Diagnóstico de HIV em Adultos e Crianças, com o objetivo de contribuir num diagnóstico precoce. Vale ressaltar que dezembro é o mês de conscientização e combate à AIDS. Essa portaria define que todo o teste de triagem para HIV deve ser confirmado por um exame com uma metodologia mais específica, dentre eles o Westenblot ou um teste molecular. Os testes de triagem mais utilizados são o imunocromatográfico, que é conhecido também como teste rápido, ou as sorologias, de diversas metodologias, dentre elas quimiluminescência, eletroquimiluminescência ou elfa. No momento da realização do exame, o paciente assina um termo de livre consentimento esclarecido. Nesse termo consta o procedimento e as etapas de diagnóstico de acordo com o resultado do exame. Após a apresentação de um resultado positivo, entramos em contato com o paciente para comunicá-lo. Essa comunicação é realizada por um biomédico, pessoalmente, de forma humanizada, com finalidade de esclarecer todas as suas dúvidas e enfatizar a importância da realização do teste confirmatório, segundo preconiza na portaria de número 29, que pode ser ele um Westenblot ou um teste molecular. Vale ressaltar a preocupação que o Amaral Costa tem em realizar uma comunicação acolhedora, prestando um apoio e direcionando o paciente da melhor forma possível. O teste confirmatório não possui obrigatoriedade de ser realizado no laboratório. Ele pode ser realizado num centro de referência, na casa-dia ou CTA. No Amaral Costa, oferecemos sorologias de HIV, nas metodologias de quimiluminescência e elfa, são ensaios de quarta geração. Oferecemos testes confirmatório Westenblot e RT-PCR para HIV. Para a realização desse teste, não necessita de jejum nem agendamento. Eles são realizados em qualquer uma de nossas unidades. Espero que tenham gostado do vídeo. Estamos à disposição nas redes sociais para qualquer dúvida.